Olá, vem de graça, Rafa e versão Alassizub foi lá no alto e soltou o braço. A Wout não tinha nada mais de viagem, não tinha nada mais de viagem, não tinha nada mais de viagem e já tinha nada mais de viagem. A Wout não tinha nada mais de viagem, tinha nada mais de viagem. E o traste doinfano no diometro e oito para auxiliar do bloqueio. Será que dá? O Alassizub foi lá no final de viagem. A bola de segundo, se jogou lá para o motor bem rápido, para o Alassie, na saída de reggae. E o Alassie vem bem agora, se não a resposta não, agora é um show, vamos todos. De graça para o trabalho de tal, bater o Alassie, rapa, o Alassie solta o braço, pancada em sílabo, Janiski, mais um ponto. E aí E aí E aí A bola de segundo, se não a resposta não, agora é um show, até lá. E aí E aí Força, Zaitsev, ainda set-ball dos Estados Unidos, forza, Zaitsev, paridade, Zaitsev, sotto a tribuna, pari 24, con Ivan, e aí, 6,3 em fila, 25,24, Zaitsev, colpito, Runei, Niente da fare, ha chiuso lui, ha chiuso lui, col 4S em fila. Oh, what a dig that is, and no one expects a firing line of this one. Makes a great dig, that's got to be. Oh, oh, oh. Oh Oh Oh